Vamos falar de um assunto que também tem dado o que falar aí nos últimos dias. As famílias dos jovens que morreram eletrocutados por um fio energizado lá em Ceilândia estão inconsoláveis. Essas famílias conversaram com as nossas equipes e a gente vai acompanhar a reportagem agora. Para a dona Maria é difícil acreditar que o filho de apenas 14 anos não vai mais voltar para casa. Meu filhinho era tudo na minha vida, era o meu caçula, era o meu exemplo, era a estrutura da minha casa, minha coluna, era o meu aconchego. Kelvin Michel Madureira de Andrade morreu eletrocutado na última sexta-feira em Ceilândia. Além dele, Karina Madureira da Silva, de 17 anos, e Sofia Emanuele Batista Madureira, de apenas 5, também receberam uma descarga elétrica causada por um fio energizado que se desprendeu do poste. Os três voltavam do terminal rodoviário do Pessu e morreram no local. Por volta das 7, 8 horas, o Kelvin disse para mim, eu falei, Kelvin, tu vai para onde? Ele falou, não, eu vou buscar a Karina. Eu não sabia nem que ele estava vindo. Uns 15 minutos, a luz caiu, a luz caiu novamente, semana retrasada tinha acontecido na quadra de cima, esse mesmo problema. Por sorte, não teve uma fatalidade dessa. Mas eu acredito que na hora que a luz caiu na região aqui, foi no momento que eles estavam voltando, e tinha acontecido o fato. Os corpos das vítimas, que eram da mesma família, foram enterrados nesse domingo em Planaltina, sob forte comoção. Agora, as investigações da Polícia Civil prosseguem, para que se esclareça como tudo aconteceu. Para este especialista, a combinação entre chuva forte e falta de manutenção adequada pode ter causado o rompimento do fio. O vento forte, ele gera balanço no poste, balanço nos fios, na verdade, e isso pode promover a ruptura desse cabo devido ao tensionamento. O segundo item que pode provocar a ruptura dos cabos é a falta de manutenção. Devido à falta de manutenção, esses cabos elétricos entram em um processo de desgastes dos conectores, dos isoladores, devido a essa falta de manutenção. E isso pode levar à ruptura dos cabos elétricos. Na noite do acidente, técnicos da Neo Energia estiveram no local para desligar a rede e permitir o trabalho dos bombeiros. No dia seguinte, eles retornaram para fazer a troca do cabo que causou um choque, além de alguns reparos na fiação. A companhia atribui o acidente às fortes chuvas e à quantidade de raios que caíram sobre o DF naquela sexta-feira. Durante a noite do acidente, o Distrito Federal estava sob fortes ventos, muitas chuvas e muitos raios, e essas condições climáticas contribuem para a causa que está sendo apurada do rompimento do cabo. A empresa também garante que está à disposição das autoridades e que tem prestado auxílio, inclusive financeiro, aos familiares das vítimas. Neste momento de dor, a prioridade da empresa é prestar toda assistência às famílias do Kelvin, da Karina e da Sofia. A empresa disponibilizou, desde o início, profissionais para assistência social e psicológica e vai seguir dando esse apoio com logística para a família ou demais reparos que se fizerem necessários. As famílias, por outro lado, negam que tenham recebido ajuda. A mãe da Sofia, que não quis gravar entrevista, afirmou que não teve apoio psicológico e que arcou com os custos do sepultamento sem a ajuda da companhia. Agora, ainda digerindo a dor e o sofrimento, o pedido é por respostas. Hoje, a gente está de luto por vidas que podiam estar aqui hoje. Pois é, é terrível o acidente que aconteceu com a rede elétrica. Claro que a gente vai acompanhar também desdobramentos dessa história.